E aí, bom dia pessoal do canal, a gente tá aqui final de ano né, deu uma folguinha no serviço para comemorar, então vou fazer um vídeo geral para vocês aqui agora, falando sobre uma parreira em casa, aqui algumas frutas, vou fazer um geral, desde o iniciante até uma pessoa mais experiente, acho que vai pegar muitas dicas desse vídeo. Primeiramente, eu até fiz uma listinha aqui, olha pessoal, é, em primeiro lugar, dá para plantar uva no caso para quem tem apartamento, para quem mora, por exemplo, já bateu cimento em todo o chão e não tem como plantar mais? Dá sim, você pode plantar em qualquer cantinho, vou começar aqui, olha, aqui é o escritório que eu trouxe para casa aqui agora, a gente tá tudo em obra ainda, estamos começando a trabalhar aqui, justamente para ter essa proximidade aqui com o quintal, que é o que alegra, mostrar aqui essa parreira, todo mundo já conhece, ela tá aqui, olha, plantada, olha lá embaixo, plantada no cantinho lá, vem subindo aqui, tá a mais de, acho que uns 15 metros de altura aqui mais ou menos, e eu faço a condução até onde eu quero, eu determino onde a uva, onde eu vou colher a uva, é simples, aqui por exemplo, já falando para os mais experientes, esse aqui é um porta enxerto 572, para quem não conhece, e o 572 é um cavalo, já para o iniciante, é um cavalo, não dá uva, ele dá os cachinhos, que nem vou te mostrar aqui, ele dá uns cachinhos de uva, ali, só que esse cachinho de uva, ele floresce, as abelhas vêm e depois seca, isso acontece com muita gente que tem uva em casa e nunca dá uva, dá o cachinho, mas se perde, por quê? Porque você tem um porta enxerto, você tem um cavalo na sua casa, por isso não dá uva, o que você tem que fazer, ou se não dá uva, ou a uva é muito ruim, por exemplo, você tem que enxertar, enxertar isso aqui, olha, como eu fiz aqui, ó, Vênus e Aurora, pegou aqui bonito, olha, estou fazendo uma condução aqui, para vocês estão vendo, olha, então aqui eu tenho Vênus, tem Aurora, tenho mais um que está saindo aqui, tem outro que saiu ali, tem outro que saiu ali, então aqui eu tenho várias variedades de uva, que eu vou estar colhendo aqui, a mais de 15 metros de altura, então você está em um apartamento, você tem uma large, grande, você pode plantar num cantinho 30 por 30 ali, e guiar ela onde você quer, qual que é a questão de você fazer um enxerto aéreo, fazer um enxerto alto, é que vão começar a sair muitos brotos, olha, isso aqui são brotos, então eu tenho que vir aqui, ó, e tirar, por que que eu tenho que tirar? Se eu quiser fazer um enxerto verde, ou tirar mudas para o futuro, eu até posso deixar, mas se não, isso aqui vai roubando a força da onde eu quero a uva, vamos lá, mais outra coisa, muita gente vai aprendendo aí, a gente vai conduzindo, olha, sai o galho principal, aqui, e aqui sai a folha, a gavinha, né, muita gente conhece isso aqui, e o neto, o neto a gente acaba tirando, o neto a gente tira, porque ele vai roubar a força, mas aqui, por exemplo, nesse caso, eu ainda vou deixar ainda, porque eu quero deixar esse galho crescer bastante, ganhar muita energia, então alguns aqui, olha, que nem esses, eu vou estar deixando, legal, então aqui você viu que você pode colher no alto, né, então vamos dar uma geral, vamos ver agora outras opções, deixa eu pegar aqui minha listinha, né, apartamento, olha, condução, qual o lado ruim aqui, até marquei para não esquecer, vento, aqui bate muito o vento, mas como é alto, bate uma ventania muito forte mesmo, e isso é ruim para plantar uva, isso não é bom, só que aí vem aquele negócio, o que que é bom para plantar uva, citros, o que, não interessa o que a orquídea, tem um local adequado, só que você tem que ver o seguinte, esse é o local que você tem, então, não adianta para a pessoa mandar lá, plantar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, se você não tem esse local, então você tem que usar aquilo que você tem, e cuidar aquilo, então aqui é o escritório, né, a gente está passando, e aqui é a parte da frente, ó, sem vergonha, Chicão, dá um oi, Chicão, pessoal, aqui são as barreiras que a gente tem na frente, aqui eu tinha uma Isabel aqui no canto, troquei para essa Isabel aqui na rua, tem uma variedade de minha gara, e tem muitos enxertos aqui que a gente vai estar mostrando, vamos lá, vamos descer aqui, tchau, tchau, Chicão, você está muito sem vergonha, ó, aqui, né, aqui vocês podem perceber essa aqui, muita chuva, então está pegando um milde, ó, ó, muita chuva, então fica difícil de aplicar, isso aqui é uma doença, ela vai apodrecer nos cachos, então você tem que tirar a folha, jogar fora, porque senão, isso aqui é um fungo, ele vai passando para as outras folhas, então, isso é cuidado, aí vem aquela questão do Sérgio, aplicar a calda bordalesa uma vez por mês, cúmulos, que é o enxofre, certo? Ah, não quer aplicar? Não precisa, tem variedades que são resistentes, mas tem outras que ainda assim vão pegar doença, então, se você conseguir fazer pelo menos o próximo do cuidado correto, é legal, vai evitar doenças, e ainda assim, olha, como está muita chuva aqui na região de São Paulo, ainda peguei doença, na Isabel, vamos lá, os cachinhos aqui, né, aí vamos lá, aqui duas curiosidades interessantes, primeiro, altura, muita gente fala, olha, é alto, qual é a altura correta? A altura correta é a altura que você quer, aqui, por exemplo, eu quero essa altura, porque é uma garagem, eu entro com carro aqui, carro alto, aqui a gente trabalha com eventos, carrega equipamentos, então, eu quero uma garagem alta, eu fiz um reforço esse ano com bastante fio de antena, telefone, e ainda assim, cedeu com peso, é outra coisa, você tem que ter uma estrutura boa, aqui, onde plantar? Antigamente, eu tinha a uva aqui no cantinho, para quem se lembra, eu tenho uma outra vitória que está subindo ali, onde que você pode plantar? Qualquer cantinho, olha, aqui as variedades Ninhagaia, né, que eu tenho aqui, olha, plantada, isso aqui já tem um bom tempo, aqui eu tenho umas pitangas, umas orquídeas, umas lágrimas de Cristo também, que eu estou sentindo saudade que ela faz um fundo muito bonito ali, aqui também a armadilha, olha, depois vocês já viram nos próprios vídeos de abelha da nossa playlist, tem ali como se faz a armadilha, olha, a armadilha para jata aí, eu vou deixando ali para ver se a gente pega, aqui uma outra curiosidade, ó, o que a gente fala? Quando colher as uvas, né, a uva você tem que saber primeiro qual é a sua variedade, por exemplo, essa aqui, olha, é uma variedade de Isabel, é normal a Isabel ficar um cachinho meio verde, outro meio roxinho, é normal, ela não madura às vezes ao mesmo tempo, só que, tá bom para colher? Não tá, se essa aqui fosse uma Ninhagaia rosada, eu diria que esse rosadinho aqui, estava bom para colher, mas como é uma Isabel, ela tem que estar bem pretinha, sempre a gente vai olhar o talo, ó, que nem aqui uma verde, ó, se o talo aqui em cima estiver bem marrom escuro, então a gente já tá boa já, pretinha, então vou dar um exemplo da Ninhagaia aqui, a Ninhagaia verde, ó, vou pegar aqui, uma que eu sei que tá boa, ó, eu vou mostrar aqui a coloração daquela ali, ó, olha só como é que ela tá, deixa eu focar aqui, a coloração dela, e agora, olha a coloração dessa aqui, ó, não sei se o pessoal vai conseguir perceber aí, é um pouco mais clara, até transparente, essa eu sei, tá docinha, então a gente tem um verde mais sólido e o verde mais transparente, por que que você cobre o cacho? Porque senão os passarinhos vêm, olha, e vão furando, hum, tá uma delícia, hum, o mel, por que que a gente cobre assim os cachos, olha, tudo coberto? Porque senão os passarinhos vêm e vão bicando, você acha que é só você que gosta de uva? Olha só o que eles fazem aqui, ó, isso aqui tanto é passarinho como pode ser doença, pode ser o próprio mídio que tá atacando já, ó, mas em geral o passarinho faz muito isso, essa parreira aqui é a Isabel, né, vou mostrar onde tá plantada, aqui pra vocês, aqui, ó, na rua, aqui, olha o cantinho só que ela tá plantada, só esse cantinho, só esse cantinho, e ela faz toda essa parte aqui, ó, e ainda entra pra dentro, então o que que significa? Olha o cantinho aqui, olha, isso aqui seria um 30, um 40 por 40, então, ó, em volta, em cimentado, ó, em cimentado, significa que qualquer cantinho você pode plantar, pode plantar em vaso? Pode, aqui, ó, ó, pode plantar em vaso, isso aqui é uma armadilha do silvio, olha, você pode colher, aqui também tem uma grume chama, né, uma grume chama aqui, tá largando agora, tem uma, umas primaveras que eu vou arrumar aqui, aqui também tem um enxerto 572 que eu fiz, olha, vou até dar uma olhada, vou ver se largou alguma coisa, esse aqui é um enxerto verde, acho que ainda não, aqui eu peguei umas pitaias que eu ganhei, né, também coloquei, aqui é uma do silvio que pegou fungo também, tô arrumando, mas vamos lá, agora é o que que eu vou comentar com vocês, que muda é boa, olha, essa muda aqui, presta atenção, essa aqui é uma Isabel que eu peguei na Conceição, só fui lá e cortei um galinho, igual a gente faz na época da poda, que é agosto, setembro, fiquei aqui no chão, em três anos deu isso, vamos lá, em três anos deu isso, agora vou te mostrar uma curiosidade, essa aqui, olha, então é que nem eu falei lá, tudo isso aqui é dela, agora o mesmo galinho daquele ali, é esse aqui, ó, e não sai da mesma, todo ano eu venho e podo ele aqui baixo, já terceiro ano que eu podo baixo, pra ver se ele volta forte, e inclusive, olha, eu fiz o enxerto verde aqui do Vaê, e olha só que já tá saindo o Beota, esse negócio de enxerto verde é muito bom, ó, vou até mostrar a data aqui, ó, 20 do 12, qual a variedade, vamos ver aqui, Vênus do Vaê, pessoal, eu fiz tem quatro dias e já pegou o enxerto verde, ó, com aquela fita de cano, olha, depois vocês assistem na playlist de uvas cultivando ali, como que faz o enxerto verde, vão adorar, ó, funcionou mesmo, então, que nem eu falei, é, aqui o que que eu vou sentir, é o mesmo galho de lá, porque que uma tá monstruosa e a outra não, muitas explicações podem ser, aqui, eu já digo que ela pega pouco sol, e, ao mesmo tempo, aqui é muito úmido, muito umidade, então, não dá, não tá gostando, então, não sobe, é uma, um argumento, mas, é como eu te falei, você pode plantar em qualquer cantinho, o importante, você pode plantar até na sombra, mas o importante é as folhas pegarem o sol, isso é importante. Aqui, né, o espacinho que a gente fez mais enxertos, né, olha como é que tá bonito aqui, não tá bonito, tá lindo, aqui eu deixei alguns netos saírem pra gente fazer aqui, olha só, essa aqui, por exemplo, foi dois enxertos que eu fiz, né, um aqui, a moscatela itálica e a violeta, a moscatela itálica foi bem, a violeta não saiu, e aí é onde eu faço a condução aqui, aqui outras variedades que pegaram também, aqui também outras variedades, não tão com a mesma força, e eu enxertei mais um monte aqui, enxerto verde, e ali continuam os galhos. Aqui, a cadeirinha, né, pra quem acompanha o canal, essa cadeirinha eu trouxe aqui no bagageiro do carro, lá de Caraíma, Paraná, que é doido, né, porque eu fico pensando, que na hora que a gente sentar aqui, pra colher os cachos de uva, vai ser, ó, muito show. Aí, fica aí, o cantinho, né, aqui deu alguns cachos, mas eu tirei, e só alegria. Vamos lá, vamos descer, deixa eu olhar meu listinho aqui, né, enxerto, onde plantar, o tempo, né, qual é o tempo que vai dar, pessoal? Às vezes com um ano, dois anos, três anos, no primeiro ano, é bom tirar os cachinhos. Aqui, os vasinhos que a gente vende no canal, né, pessoal, primeiro ano, é bom você tirar os cachinhos, vamos pensar três anos em diante. Aqui, um brinco de princesa, né, que eu adoro também, dá um charme aqui no quintal, fica lindo, antigamente eu não gostava de flor, hoje, a gente percebe que a flor, também dá um realço no quintal, a cianinha, né, que deu uma flor linda, e aqui é o espaço que a gente tem da uva, né, que também eu uso pro meu orquidário. Cobertura, pra evitar doenças, né, que a gente fala, tanto da uva, como das orquídeas, só lembrando que aí, quem tem que molhar é você, principalmente as orquídeas, não molhar as folhas da uva, porque da doença, você só molha uma vez ou outra, por causa do oídio, é um fungo que gosta de um clima muito seco. E aqui a gente tem uma convivência, olha, das orquídeas, aqui, com a uva. O cuidado da uva, é calda boidalesa, feita da medida correta, com pH certo, e o enxofre, é o mesmo, que as orquídeas gostam. O fungo que ataca um, é o fungo que ataca outro. Então tá aqui, e outra coisa que a gente vai gostando muito, é cultivar orquídeas. Vocês vão vendo, as uvinhas, as uvinhas vão sumindo agora, tá pessoal, os cachinhos. Aqui, por exemplo, é uma niagara rosada, olha. Aqui já tá bom, tanto que, hum, o mel, eu venho pegando de pouquinho em pouquinho, não tiro o caixa inteiro não, eu venho todo dia e pego uma. Hum, que espaçamento plantar? Você pode plantar até de um metro e meio, um metro e meio, desde que você conduza elas, que elas não baguncem. Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra variedade, acho que essa aqui é uma niagara, branca, aqui, aqui eu tenho uma benicata, que nunca dá, igual eu já falei, olha, essa aqui eu comprei uma benicata, benitaca, é, plantei ela aqui, já vai fazer uns cinco anos, deixa eu ver aqui, ó, ó, vai fazer cinco anos, e nunca deu uva, nunca deu uva, então, ou é uma muda, provavelmente, de má procedência, mas eu deixo ela aqui, sem pressa, sem crise, aqui, pessoal, o espacinho, ela deu uma geral, né, coloquei esse piso de grama, deixei esse espaço aqui, pra ter uma umidade, pras orquídeas, o que que a gente fala também, olha, pensando nesse espaço aqui, pessoal, você tem que se preocupar também, com a questão da, casa, né, quer ter uma briga com a esposa, é, pisa na terra e vai pra dentro de casa, pisa na terra e vai pra dentro de casa, então, você tem que criar um ambiente, que eu tô arrumando aqui agora, porque, você tem que ter o seu quintal aqui, lindo, legal, mas você não pode, ficar levando sujeira pra casa, aí você vai arrumar a briga, e aqui, o nosso quintal, né, o chifre de viado aqui, as samambaias, todo um ecossistema, aqui, vários tipos de uva diferentes, pessoal, vários tipos de uva diferentes, ó, você pode ver a diferença do caixinho, olha, com certeza, a moscatela, todos aqui, a gente procura, marcar o nome, pra saber, quando foi feito o enxerto, até pra questão de estudo, aí aqui a gente tem o resto do quintal, né, aqui as hortências, sempre olho e pegar por elas, né, pela cor, aqui alguns tipos de uva, né, vários tipos de uva diferentes, que a gente tem, qual variedade plantar, pessoal? começa sempre por variedades rústicas, niagara e isabel, que são as mais fáceis de cultivar, você pode olhar as folhas aqui, olha, as folhas da niagara, tão bonitas, tão boas, já olha a folha da búfalo aqui, olha, essa aqui é uma variedade que eu enxertei, que chama búfalo, já, hum, mas tá boa, um gosto totalmente diferente, mas a gente já olha a folha, já tá mais doente, por quê? Porque tem uma mais chuva, só, ó, melô, olha como é que tá a folha, então assim, quanto mais o nome complicado, mais aquela uva de frente, ela se querer, mais difícil é você cultivar lá na sua casa, então, se você for ficar tendo doença, não compensa, ó, as folhas aqui da melô, ali um enxerto que eu fiz da moscatel, gosto muito da moscatel, aqui a jabuticabinha, né, que os passarinhos estão degolando ela, aqui tem outras variedades de uva que a gente tem, né, muitas variedades de uva, essas aqui ainda não estão no ponto ainda, você percebe pelo verdinho mais escuro, que não estão no ponto, aqui algumas mudas que ficaram ainda aí, e agora você falando, a gente tem, né, o importante aqui, tem uma acerola aqui que a gente colhe, tem o chuchu ali agora, tem as abelhas aqui, já tá aí que eu adoro, 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 olha só, até o mínimo que a gente gosta, ó, essa florezinha nova aqui, dessa suculenta, tudo a gente vai observando, ó, laranja, limão, olha só, o tanto aqui, e é lógico, né, as maçãs também, ó, o tamanho, que já tá, né, a gente vai plantando de tudo aqui no quintal, sempre que a gente fala, toma cuidado, põe uma graminha, se a gente tiver grama, põe um tapete de grama, põe um piso pra conduzir, usa o espaço pra hortinha, que nem aqui, a gente tá arrumando aqui um espaço pra horta de novo, tem essa horta vertical que você pode fazer, aqui, ó, esses dias deu uma flor aqui da, deu uma da noite aqui, aqui é um cantinho que eu tenho água, que eu capito da chuva, né, tem os peixes, que vão dizer assim, fazer adubação, e aqui eu vou montar um espacinho pra cordonas aqui, tá bagunçado ainda, mas eu vou arrumar, ali é o tanque que eu faço o chorume, né, que eu faço os adubos, ou faço a mistura ali com torta de mamona, farinha de osso pra regar aqui o quintal, sempre a gente fala que é muito bom, as orquídeas, né, que eu gosto de amarrar na árvore, o Sérgio não aconselha muito, sempre é legal você ter um tronco, ou pendurar num vaso, ó, que nem aqui coloca num vasinho, e ao mesmo tempo tem, ali, olha, aqui eu vou te mostrar aonde tá plantado, aquele cavalo, né, aqui, tem um lixinho ali também, e olha onde ele vai, então ali eu tenho minha sacada, olha, tem vários tipos de uva que eu tô conduzindo, e lá em cima, vários tipos de uva também que a gente tá conduzindo, então você olha a altura, que eu conduzi ela, que você pode conduzir em qualquer lugar, a altura aqui, ó, primeiro, e segundo, vou colher uva ali, vou colher uva lá, olha que a gente pintar essa frente tudinho, vai ficar linda, aqui a moringa, né, que eu ganhei do João Peixoto, também tá muito bonito, pra quem não sabe, moringa é a árvore da vida, e é isso aí, eu acho que é uma pequena geral aí, desejo pra todo mundo aí, boas festas aí, espero ter ajudado, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, e aqui do cantinho, né, falo pra todo mundo, pessoal, pega o cantinho da sua parreira, e cria um espaço legal, pra que você venha, sente com a família, os amigos, uma mesinha, e nessa época do ano agora, mais curtição que isso, né, não é patroa, que nem eu tô falando, né, manter aqui limpo, né, porque senão a patroa briga, né, por isso que a gente colocou esse pisozinho aqui, deixou espaço, é, cobertura, cantinho legal, variar, né, plantar de tudo, diferente, não planta uma coisa só, as orquídeas, como eu te falei, dá uma boa distração, então, uma mexerica, uma maçã, uma jabuticaba, vários tipos de uva, e é isso aí, o importante é ter um cantinho aqui, fala aí, Vanessa, um oi pro pessoal aí, Olá, passando pra desejar pra vocês um feliz Natal, um pós-pós-pós-pós-pós-pós-ano novo, que Deus abençoe todo mundo, tá bom, que vocês conseguem realizar o sonho de vocês, e as plantas também, tá bom, é isso aí, vem cá, beijinho na patroa, pessoal, valeu mesmo aí, boas festas pra todo mundo, espero que o ano que vem, seja muito melhor pra todos nós aí, e só alegria, agora curtir né, chupar essas uvinhas aqui, dá uma curtida aí, obrigado a todo mundo, Sérgio, Aguinaldo, João, Carlos, Seixas, e vai gente aí, todo mundo que participa do canal aí, voluntariamente, como a gente faz, tá bom, tchau pra vocês, não esquece de curtir, se inscrever no canal aí, tchau, tchau pra vocês, opa, deixa eu fechar aqui com a mensagem aqui, é o, e, sabedoria, é isso aí, eu acho que isso aqui é o, principal pra todo mundo,